Música É que hoje eles me pedem Quando eu tô em condo Querem o meu sangue Todo final de semana Dizem que eu sou pura maldade E a maldade é que me chamam Quando eu tô no baile pino Diz, 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 diz Tô sempre inativa Não importa o tempo que passe Faço plano correndo na veia Vou viver a vida E tudo brilha O olho que te hipnotiza Só um plano articulei Transformei um virotês Vampiro olho vermelho Noite que sai pro recreio Traz mais um que eu já bolei Chapéu mexicano ou francês Trago pra ela um drink Um novo que eu comprei É que tá doce Pra mim tá bom é os doze Chegando causando a pavor O baile começa de novo Meu plano articulado desde Tô com o mano baseado E a pampira querendo São, oh, oh, o, ou Tem um esquadrão montado E oh, oh, oh Não tem salvação Oh, 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 oh Tenho um plano por lá E oh, oh, oh Tive na minha contenção São, são Eu sou o perigo eminente Bem na sua frente Não sei quem é mais dourado Se é eu ou minha corrente Vou descarregar o pente É quem tenta contra mim Vou te fazer entender Porque eu matei o curirim Imperador da porra toda Inclusive do trap Uma sorte do universo Conheça a forma black Sua cara da maldade O dono da seita Mesmo meu de ando Você ainda me respeita Sofri ser frisa que eu vou te matar Penso que nunca vou ser me ameaça Fazenda até o príncipe chorar Foi o que acabei com toda sua raça A natureza é cruel Por isso esse é meu ofício Sendo na make, explodir como Sendo de alho feira Uou, 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 uou Três Sendo Um gehadra montada e Uou, 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 uou Não tem salvação Uou, 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 uou Três Sendo Um plano bolado e Uou, 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 uou Zedio京iałown worden todo plano Ela diz que é minha fã Sego no Instagram É que eu defama a Hashirama Eu corto a minha brisa Então ajoelho e clama Isso além do tiro Meu sangue te vestia Vermelho e adrenalina Nós é bandido, não é polícia Aonde tá sua mina? Tá ouvindo o frio dos crios Já entendi a fluta Eu revivi seis ainda São marionetes Tudo no controle Fiz mais que um esquete Pra fazer meu nome Pode ficar na bad Eu mudei meu sobrenome Agora que eu voltei É mesmo o meu nome? Oh, oh, oh Tenho um esquadrão montado Oh, oh, oh Não tem salvação Oh, oh, oh Tenho um plano polar Oh, oh, oh Estivo na minha contenção Som, 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 som Bom, oh, oh Ah, oh Ah, oh Ah, oh Então o meu nome é Deixem-se Obrigado.